Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o Eberson. Então pessoal, vou trazer mais um tutorial aqui para vocês e hoje é um tutorial de como adicionar item, mas é um item especial no meu ver, que o pessoal está me pedindo aqui para eu explicar como que coloca ali a Mace of King no jogo e eu quero tentar partir de uma ideia simples até uma ideia mais complexa a julgar que a Mace of King ela já está no jogo. Ela só não aparece para vocês, mas se você tem um S4, um S6 e um S8 Lois, muito provavelmente a Mace of King já faz parte dos arquivos do cliente, a única diferença é que ela não está ainda disponível no jogo. E é partindo dessa ideia simples, ou seja, a gente não vai propriamente fazer todo o processo do zero, já que o item está ali no jogo, mas eu vou criar essa ideia de reaproveitar esse item que está lá. Então vai ser interessante porque vocês vão aprender a fazer o que vocês já sabem, porém de um jeito diferente. Então é isso aí galera, se você é novo aqui no canal, já deixa o like aí, se inscreve, aproveita aí e dá uma maratonada no canal que tem muito conteúdo bacana aí para você. Se você já é inscrito, seja membro aí do canal, aproveita mais essa oportunidade de estar ajudando o canal a crescer, certo? Então, bora para o vídeo. Galera, é o seguinte, Mace of King é um item ícone das versões mais antigas do Mu, não é um item oficial, uma pena, mas é um item que surgiu na época das 97D, quem jogou Mu K Brasil, Mu Aue, tinha ou deve ter esse item até hoje, eu não sei porque eu não jogo esses Mu mais. Mas é um item que acompanha ali dos primórdios ali das versões, né, o Net Player, que é as versões 99B, 97D, é um símbolo de nostalgia, certo? Então vamos começar pelo básico, deixa eu pegar aqui minha VPS, que é o seguinte, no Custom Item, se o de vocês tiver padrão, vocês vão ver o seguinte, O Lois, ele adicionou o set Grand Soul rosa, certo? E abaixo dele, o Lois já deixou meio que uma dica, King, ó. Se vocês prestar atenção, essa aqui é a Mace of King, só que assim, ela não está propriamente adicionada, né, eu acho que o Lois, o Mace que, não sei se ele fez no dele, né, no dele talvez tenha, Mas ela já está aqui, ó, colocada aqui no Custom Item, se o seu tiver padrão, você vai ver isso aí, se o seu não tiver, se você já tiver limpado ele, né, não vai ter essa linha, Então o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, né, e vai adicionar essa linha aqui, só que presta atenção, porque nessa linha aqui tem um erro, né, e eu vou mostrar isso agora. Aqui, ó, ele está apontando para esse arquivo, Mace24, né, o .bmd aqui não aparece, mas ele está apontado para Mace24.bmd. Se a gente for lá no cliente, vamos voltar no cliente, vou pegar aqui o meu Pentium Tools, está aqui o Pentium Tools, vou vir aqui na opção Grab Files, 3D, Bmd, E aqui já está dentro do meu cliente, né, não sei, eu não vou voltar aqui, porque o meu cliente está cheio de pasta, até eu chegar nele, Mas vocês navegam até na pasta item aqui do cliente de vocês, ó, vendo, o meu está aqui, ó, desktop, cliente 616, 6162, data item, dentro da pasta item. Aqui, se vocês for clicando, quem já mexeu com o Pentium Tools, vocês vão ver que vocês conseguem visualizar aqui um preview aqui do item, Por exemplo, eu cliquei aqui na Jail of Soul, né, apareceu, eu cliquei no Bmd dela. A gente está procurando justamente aquele Mace24. Deixa eu ver, cadê o M? Mace11. Está aqui, ó, Mace, como vocês podem ver, né, a maior Mace que tem aqui é a underline 18, que é esse item 400, certo? Que é essa arma de DL aqui. A gente não tem a Mace24. Mas se a gente for olhando aqui os outros arquivos, .bmd, e no de vocês, vocês vão ter que fazer isso, para vocês confirmarem se está igual, né, A gente vai ter a Mace17, que é outra arma de DL, e a gente vai ter a Mace14, que é justamente o que a gente está procurando. Mace of King. Está aqui, bonitinha. Sempre esteve aí no cliente de vocês. Esse item está aqui desde a época do, sei lá, do Update 2 do Lois. Então, assim, provavelmente tem no seu também, tá? Então, aqui está aqui, Mace14. Esse cliente é padrão, então, no de vocês, possivelmente, também está com esse nome, Mace14, certo? E aqui, né, está Mace24. Então, o que eu vou fazer? É partir daquela ideia simples. Então, eu não vou alterar nada. Só vou alterar aqui, ó, Mace14. Primeiro passo, né, de adicionar um item no jogo, está feito. Eu adicionei aqui, né, agora o item 1047 está apontado para Mace14.bmd no cliente, certo? Esse 1047, a gente teria que fazer uma conta reversa para descobrir aonde que ele vai, né, qual que é a categoria e o ID dele dentro do jogo. Para isso, a gente vai colocar aqui, ó, 1047, e ele vai dar 223. Então, eu sei que esse item aqui, ele deve ser adicionado na categoria 2 no ID 23, tá? E esse aqui é o custom item da nossa dashboard. Se você não tem a dashboard ainda, acho que é bom você ter, porque vai te ajudar demais com o seu emulador, certo? Então, aqui a gente já sabe, categoria e ID do item. Vamos vir aqui no item TXT, ó. Categoria 2, né, vou voltar aqui em cima, ó. Começa na categoria 0, que é a Sword, vem para a categoria 1, que são os Small, né, os machadinhos. E a categoria 2, que são as Mace, certo? Então, ali ele está falando que é 223. Aqui, no nosso caso, vai até o 218, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar uma linha dessa aqui. E aqui eu vou colocar o 23. Perceba que, nesse momento, eu estou duplicando, né, a linha desse Strike Script aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter que mudar o nome, né? Ó, Mace Off King E daqui para frente, eu vou deixar padrão como que está, Mas, no de vocês, obviamente, vocês vão personalizar esses atributos aqui para ficar de acordo com o que vocês querem, tá? Level, dano mínimo, dano máximo, velocidade de ataque. Por padrão, eu acho que o da Mace of King é 42. A durabilidade dela, eu acho que é um pouco maior, eu acho que é 197. Enfim, não tem um padrão, né, obviamente, porque não é um item do jogo. Mas, você pode criar aí suas próprias configurações. Por exemplo, a força mínima, eu acho que é 800. E aí, você vai mexendo, né? Você vai deixar ele mais forte, obviamente, que é um item de destaque. Você vai personalizando ele da forma que você quiser. Aqui no final, normalmente, a gente deixa esse item liberado para BK e para DL, né? Para DL já estava. E aí, a gente deixa também para o Dark Knight, que é o BK. Essas duas classes vão poder usar, certo? Vamos voltar aqui. Então, a gente confere a linha. Está ok. O nome. Está ok. Falta aqui a edição dos atributos. E aqui na skill, 66 é uma skill de DL. Normalmente, né, o pessoal coloca a skill do BK que seria a skill Ciclone, que é de ID22. Então, a gente vai vir aqui e vai mudar também a skill, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor ainda para vocês que estão assistindo. Categoria 2, ID23. A gente editou a skill para 22. O tamanho eu vou manter. Ele vai ocupar 1 por 4 quadradinhos. Vou manter o tamanho. Vai continuar a Mace of King. É o nome que a gente pôs. E daqui até no final eu não vou mexer. Porém, vocês mexem aí no que vocês acharem que tem que mexer. Certo? Item TXT está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um restart. E a gente vai ver se esse item já vai aparecer dentro do jogo. E vocês vão ver que não vai aparecer. Por quê? Porque a gente não terminou aí no processo. Mas eu quero que vocês vejam como que fica para quando você estiver adicionando item que não ficar da forma que você esquece, para vocês lembrar disso aqui e ver o que está faltando. Vamos voltar aqui para o jogo. Vamos esperar reconectar. Pronto, o char voltou. Então vai ser make, barra make. Olha só. 2, 23, 15, 1, 1, 7, 6, 3. Que seria o item full. Nota que o item já aparece. Porém, ele não aparece descrição nenhuma. Eu consigo clicar, arrastar ele para onde eu quiser. Talvez até consiga equipar. Olha, consegui equipar. Porém, ele não aparece descrição. O que falta aqui para resolver? No vídeo, pessoal, eu acredito que na hora que eu editei aqui o corte, perdeu a parte que eu gerei uma info. Mas aqui, quando a gente fez essa parte aqui, eu vim aqui em uma info e gerei uma imprêmio e copiei para o meu cliente. Por que eu estou explicando isso? Porque como eu tive que dar um corte aqui mínimo, essa parte ficou despercebida. Mas o certo era eu ter feito isso. Ter mostrado isso para vocês. E aí sim, abrido o jogo. E aí, a gente ia chegar naquela parte lá. Só para não ficar confuso, não parecer que eu não gerei. E eu gerei. Só porque eu tive um pequeno probleminha aqui. Quando eu cortei e voltei, essa parte tinha ficado para trás. Então só fazendo essa errata aqui. Mas aí, chegamos nessa parte. Onde? O item já aparece dentro do jogo. Você já consegue clicar nele. Porém, não aparece descrição nenhuma. Bom, isso aqui pode ser duas coisas. E é duas coisas. Muito provavelmente não está ainda lá no item TollType. A gente vai fazer essa parte agora. E pode ser que também não esteja ali no item BMD do cliente. Então a gente vai conferir o item BMD. Beleza. Está lá? Ok. A gente vai partir para o item TollType. Porque no item TollType é certeza que ele não está. Tá? Então vamos fazer isso. Eu vou fechar o jogo. Aqui é o seguinte. Com o BMD Deck. Deixa eu abrir ele aqui. É um editor conhecido aí por vocês. Tenho certeza que vocês têm esse editor. Se vocês não tiverem, eu vou deixar em um comentário aí. Link para o BMD Deck, para o Paint Outdoors, essas coisas. Os mesmos que eu uso aqui. Eu não vou deixar na descrição, porque o YouTube costuma, né? Cicar os vídeos que a gente coloca download. O pessoal acaba denunciando. Então eu vou deixar em um comentário fixado. E aí, se vocês não tiverem, vocês baixam. Então a gente vai vir aqui no Season 6. Que eu estou usando o Season 6. Se você estiver usando outra versão, pode ser que seja até um outro editor. Então eu vou vir aqui. E eu quero vir na opção Item BMD. Aqui, pessoal, eu estou na pasta do inglês, tá? Meu mútuo está todo em inglês. Eu sempre estou editando pelo inglês primeiro. Se o de vocês estiver em português, vocês começam no português, tá? Então eu vou vir aqui no inglês. Eu vou pegar o Item Underline Eng, que é o do inglês. E vou dar um Descript nele. Bem aqui, ó. Pronto. Agora eu vou vir aqui na minha pasta Data, ó. Local. Eng. E aí vai ter um arquivo de texto aqui que a gente acabou de gerar desse arquivo BMD. Vou dar um Edit aqui com o meu Notepad++. Aqui, eu quero 23. 2, 23. Deixa eu ver o que eu estou achando aqui. Não, pessoal. Esse item que eu abri aqui não é o meu. Pera aí. Pera aí que não é... Data... Bom, é para ser, viu? Não sei por que tem tanta coisa nele aqui, mas... Enfim. Eu achei que o meu ia estar limpo e não está. Bom, vamos lá. A gente vai fazer o mesmo sistema. Categoria 0, categoria 1 e a categoria 2. O item que eu quero é o 23, que é esse aqui, ó. Então, a gente vai mudar o nome que está aqui. Não era para ter nada aqui. Eu não sei por que, porque esse meu está todo cheio de trem. Eu acho que eu acabei... Fazendo teste aqui em alguma coisa, acabei copiando algum outro item TXT para cá e, enfim... Ficou com mais item, mas para mim não tem problema. No de vocês, se por acaso vocês já estiverem usando, vocês criam com outro ID, vocês mudam o ID. Para não perder nenhum item, né? E aqui eu não vou mexer muito, eu vou mexer só no nome mesmo. Mace of King, né? 23. E vou salvar. Salvando, eu posso voltar aqui no meu BMD Deck, ó. E aí eu vou na opção de Encrypt aqui em cima e vou no item TXT. E aí agora eu abro o meu item Eng. E dou um Encrypt agora. Vou transformar ele no item, né? Que a gente acabou de descompactar. Agora a gente vai compactar ele de novo. Desejo de substituir sim. E agora eu vou fazer o mesmo processo para os outros idiomas. Só fechar a porta aqui porque está todo mundo em casa hoje. Todo mundo seguindo aí com as suas atividades normais. Inclusive este desenho. Eu vou vir aqui de novo. E agora eu vou colocar ele na pasta de português, que é essa aqui, item Port. Substituir. Tem que ter muito cuidado, tá pessoal? Para fazer isso aqui, para não perder nada, tá? E agora o próximo arquivo que a gente precisa editar é o item TOTYPE, que é esse cara aqui, ó. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo processo com ele. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou cortar o vídeo agora não, pessoal. Porque quando eu corto acaba perdendo alguma coisa. Tem um pequeno ruído aí de abrir porta e fechar a porta. A gente vai vir aqui, ó. Item TOTYPE, item TOTYPE.BMD. Que nome difícil de falar. E aí você vem aqui de novo na pasta do inglês, né? No meu caso, no seu, aí você vai na sua. Se for português, você vai indo de português. Abre ele, ó. E aí você... Transforma ele em arquivo de texto, que é esse cara aqui, ó. E aqui é o seguinte. A gente vai adicionar agora. Lá no 223, ó. 218. Tá vendo como que aqueles itens não pertencem ao meu servidor? Aqui acaba no 218. Lá tem um monte de coisa aqui. Não sei nem como que foi parar lá. E aqui, mesma coisa. A gente vai duplicar essa linha, ó. E aí, em vez de 218, vai ser 223. E aqui a gente coloca também o nome de Mace of King, ó. Mace of King. Aqui eu dou um tab aqui pra acertar as colunas. Mace of King. Não vou precisar mexer mais aqui também. Posso salvar. E agora a gente transforma de novo esse txt em bmd. A gente vem aqui em encrypt. Vai lá no item toltype de novo, ó. Pega ele aqui. E dá um encrypt. E aí você seleciona o arquivo aqui, ó. Salva. Ele vai substituir ele. E aí você faz a mesma coisa. Pros próximos aí idiomas, né. Intento toltype por. Voltei, pessoal. Tinha que fazer outro corte aqui. Porque começou a fazer muito barulho. Mas vamos lá. E aí você salva também no item toltype. No idioma português. E por fim, no espanhol. Pra quem estiver usando o Season 4, não tem as pastas de idioma. Que facilita muito mais ainda o trampo. Já que vocês tem que adicionar só num. É bem mais fácil. E no Season 4, não tem. Item toltype assim. Então é bem mais tranquilo. Bom. Feita a edição aqui dos seis arquivos. Ou seja, dos três itens. BMDI e dos três itens toltype. Quando a gente entrar agora no jogo. Por que que ficou assim, meu Deus do céu. O que eu fiz? Exibir. Quero lista. Pronto. Não quero detalhes. Isso. É assim mesmo. Vamos abrir aqui novamente o game. E vamos ver se... Se dá pra gente ler alguma informação ali agora no... No item. Vamos abrir aqui o chart de suporte. Deixa eu dar uma afastadinha na câmera. Pra não ficar essa coisa tão em cima. E... Tá aí. Olha que maravilha. Só porque aqui a gente cometeu alguns erros ainda. Que a gente vai ter que corrigir. O primeiro deles. É como vocês podem ver. Olha. BK não pode usar. Tá liberada só pra DL. O segundo erro que a gente cometeu. É que no cliente. A skill dele tá a skill de DL. Então a gente vai ter que resolver essas duas coisinhas. E é bom errar aqui. Porque vocês vão errar aí também. E aí vocês veem como que faz a... A correção. Certo? Vamos fechar aqui de novo. E vamos voltar lá. Bom. Primeira correção que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ir lá no meu item. Porque... A chance de eu abrir um outro item ali é gigante. Tá. Bom. Primeira correção. É a questão da skill. A gente tava usando a skill 22. Lembra? Lá no MoServe. Se vocês tiverem dúvidas. Vocês voltam aqui. E aí dá uma olhada. A gente tá usando a 22. E aqui na verdade. Eu vou copiar essa linha. Que ela é igual. Pessoal. Igualzinha. Então. Vou copiar ela. E aqui eu vou colar ela. Nesse caso eu posso fazer isso. Aqui os espaçamentos não são iguais. Mas o conteúdo. Digamos assim. É igual. Tá. Então. Aqui é só questão de... De espaço mesmo. Deixa eu dar só uma... Pra facilitar a nossa visualização. Mas não precisava fazer isso. O programinha que for encriptar ele de volta. Vai entender normalmente. A questão dos espaços. Pronto. Dei uma melhorada. Porque agora ele puxa tudo que tá lá igual. Nome. Classe. Skill. Vamos salvar. E novamente. Vamos pegar aqui o nosso BMDDeck. Vamos vir aqui em encrypt. Item txt. Vamos voltar na pasta ing. Vamos pegar o txt nosso. E vamos encryptar ele de novo. Trocar esse. Opa. Vou clicar aqui de novo. Vamos no português agora. E vamos pra espanhol. Vocês estão vendo tanto que é tranquilo? Desde que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Faz com calma. Que dá certo. Vamos abrir aqui de novo o man. E é muito bonito esse item. Eu mesmo sou apaixonado nesse item. Vamos abrir aqui de novo. Vamos dar uma afastadinha na câmera. E agora tá aqui. Agora sim. Liberou pro Dark Knight usar. Ele tá com aquele increase patch attack power lá. Que é do DL. Porque o DL também vai usar. E ele tá com a skill do Ciclone. Que é que o BK usa. Então assim. Ele tá com a disponibilidade aí. E para as duas classes. Inclusive eu vou ter que equipar ele aqui. Sai daqui machado. Olha que bacana. Deixa eu ir para um lugar aqui. Que ele fique a mostra. Para a Lourença né. Lá no ringue. Isso. Ué. Tá rolando uns drops aqui. Haha. Ah. Deixa eu ver. Acho que ele vai ficar mais bonito. Se ele estiver usando uma asa. Pera aí. Dá um make. 12.4. Não. 12.3 né. Oxi. Então 12.5. Isso. Só para ele ficar voando. Pegar a level 2 mesmo. Porque aí dá para a gente. Olha aqui. Que perfeição. Muito bonita essa arma. Na moral. Tá. Se eu consigo. Manipular aqui melhor. Enfim pessoal. Tenho certeza que seus players vão curtir para caramba essa arma. É uma arma muito bonita. E. Não acabou por aqui não pessoal. Então vamos. Vamos tentar melhorar aqui um pouco mais. Seguinte. Pensa comigo. É um item super clássico. É um item muito bonito. É um item que todo mundo quer ter. Se a gente colocar uma descrição ali. Embaixo dele ali. Talvez. Talvez a gente consiga melhorar mais ainda o aspecto visual dele aqui. Certo. E. Abrir. Tipo assim. Fazer brilhar também o olho ali de quem quer comprar. Certo. Acho que desse jeito aqui ela já está ótima. Talvez eu mexeria só no dano. Né. Durabilidade também já está alta. Pouca coisa que eu mexeria aqui. Mas eu mexeria em algumas coisas ainda para deixar isso mais atraente ali para o player que for comprar. Para o player que for concorrer a isso aqui. Então vamos dar uma mexidinha agora na questão da descrição. Vamos ver se a gente consegue adicionar alguma mensagem bonita. Para deixar esse item mais atraente ainda. Aqui no mainfo. A gente vai vir no custom item aqui na pasta. E vai ter esse custom item description. Que é de adicionar descrição. Por padrão ele já vem aqui com algumas coisas adicionadas. Eu só vou adicionar uma linha nova. Eu não vou mexer nessas que estão aí que são padrões do Lois. E aqui vai ser 1047. Por que 1047? O ID que a gente definiu aqui. Se você usou outro ID você muda aqui também. E aqui também vai ser 1047 nos dois. O min level não vai importar. E o máximo level também não vai importar. Tanto faz. Eu quero que isso aconteça em qualquer level. Daqui para frente também seria os adicionais. Minion, Life, essas coisas. Posição. A posição eu quero que ele apareça embaixo. Então seria esse número 4 aqui. O tool type no final. Já está certo. O position aqui já está certo. A cor. Deixa eu ver. A cor a gente tem. Esse branco. Esse verde com azul. O white branco com vermelho. Temos o gray. O gray 2. Deixa eu ver. Tira mal. O branco. Eu vou ver esse 9 aqui. Esse verde com azul. Vou ver esse 9. Ou esse aqui. Não. Eu vou começar com esse. Com o 5. Que é o branco. Com o vermelho. Deixa eu ver se vai ficar legal. Então aqui em color. Eu vou colocar 5. Bold seria para escrever negrito. Eu não vou estar usando. Mas se eu ver que não ficou legal. Eu uso. E o line break aqui. Esse a gente vai querer uma quebra de linha. A gente vai querer. Então eu vou deixar um. E aqui eu vou colocar o seguinte. Item. Especial. Estou sem ideia. Vou colocar isso. Item especial. Of king. Acho que já vai dar para a gente entender. Mais ou menos. O que vai. Vai ser bacana. E aí eu vou duplicar essa linha. Dupliquei ela. E aqui. A gente vai construir uma outra ideia. Eu vou colocar agora. Uma cor. Azul. Que seria a número 1. Então a gente vem aqui e coloca uma azul. Dessa vez não vai ter quebra de linha. Então a gente vai deixar zero. E aqui. Eu vou colocar uma. Alguma coisinha de impacto. Tipo. Concede. Grande. Poder. Ao. Portador. Claro que vocês poderiam colocar qualquer coisa. Eu vou até colocar algum. Algum adicional aqui. Sei lá. Criar algum add para ela ali no item option. Alguma coisa que dê para. Fazer ela ter de especial. E colocar aqui. Ou colocar outra frase. Alguma coisa. Tipo. Alguma coisa que. Remeta que aquele item é diferente. Tá. Por enquanto. Eu vou deixar só essas duas linhas. Vou gerar uma em premium. E a gente vai ver como que isso vai ficar dentro do jogo. Copiar aqui. Colar para cá. Como vocês podem notar. A gente saiu de uma ideia bem simples. Que era pegar um item que já estava ali no jogo. E dessa ideia. A gente foi modificando. Até chegar com esse item realmente ali dentro do game. Né. De uma forma que dê para vocês usar. Para vocês vender. Sei lá. Colocar como bônus. Pôr em box. Tá lá. Vamos ver como que isso ficou. E ó. Olha como que ficou. Embaixo. Né. Ficou escrito o item especial of king. É. Eu não acho que precisa pôr com letra em negrito. Acho que ficou bom do jeito que tá. Mas poderia pôr. E ele deu aquela quebra de linha. E aí ele. Colocou lá. Né. Concede grande poder ao portador. Né. Ideias aí são infinitas. Né. Ou seja. A gente poderia criar uma série de. De coisas ali. Para deixar esse item mais ainda. Mais cobiçado. Né. E é isso aí pessoal. Espero que o vídeo ajude vocês. E de fato. A. A ter a incrível. Mace of king no jogo. Para quem não tiver o arquivo. Tá. Eu vou deixar aí na descrição também. O link para poder baixar. Vou deixar no comentário na verdade. O link para poder baixar o arquivo dela. Mas muito provavelmente. No seu cliente. Se for Lois. Já tem ela. É só questão de fazer o que a gente fez no vídeo. O vídeo ficou longo pessoal. Mas é porque eu queria mostrar com um pouco mais de detalhe aí. Como que funciona. Como que é o processo. Para quem nunca adicionou item. Para quem já adicionou item. Eu tenho certeza que vai conseguir fazer de boa. Já para quem é a primeira vez. Que está tentando adicionar um item. Talvez seja um pouco mais difícil. E eu espero que vocês assistam esse vídeo várias vezes. Até vocês conseguirem. E quem conseguir adicionar. Comenta aí falando que conseguiu. Porque isso é muito bom para a gente ver. Que você está conseguindo fazer o que a gente está tentando explicar aqui. Certo? O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like. E seu comentário. Se inscreve. Vire membro aí do canal. Um abraço para vocês. E até mais. Um abraço para vocês.